O jornalista, ou melhor, o historiador Marco Antônio Vila, nesta semana, fez uma matéria no Jornal Globo denunciando o que é o currículo escolar do PT. Ou seja, o que ele fala ali, eu venho falando desde 2010, quando descobri o famigerado kit gay nas escolas. E sempre falei, não é apenas o kit gay, é a questão ideológica, tão ou mais grave que a corrupção em nosso Brasil. Olhe só, um dos livros que estão chegando nas bibliotecas das escolas públicas, para você que é pobre, escolas públicas, repito. Este livro aqui, O Aparelho Sexual Essia, um guia para crianças, entre outras coisas. Por exemplo, um menino pode gostar de outro menino, e uma menina pode gostar de outra menina, está na cara que para o historiador, não o Vila, mas quem fez este livro aqui, isso é normal. O Vila denuncia também, questão que eu falo há algum tempo, o lixo, as mentiras e as omissões no tocante à história, à geografia, e até mesmo, acredito se quiser, matemática. Mas vamos lá, continua nesse livro aqui. Todo ele é uma coletânea de absurdos, que estimula precocemente as crianças a se interessarem por sexo. E no meu entender, isso é uma porta aberta para a pedofilia também. Olha aqui, transar como funciona. Enfia o dedo aqui, ensina para o teu filho de 6 anos de idade, ou para a tua filha de 6 anos, enfia o dedo aqui. Vou enfiar o dedo aqui. Enfia o dedo aqui. Olha o que aparece aqui. Lógico, cada menino vai enfiar um dedo, maior ou menor ali. Agora, detalhe, para o lado de cá, na outra folha, enfia agora no outro lado. Aqui, tem uma mulher aqui, uma menina, a gente vê aqui uma menina, o algo sexual dela aqui, um buraco, enfia lá. E manda ficar friccionando. Esse é o livro do PT, o livro de Lula, o livro de Dilma Rousseff, que ensina para os nossos filhos aqui. E para onde é que vai isso aqui? Como eu disse aqui, no Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT. Usem o público LGBT para difundir nas escolas questões que os pais não querem para os seus filhos. Dizem aqui, no item 1.4.6, distribuição de livros para as bibliotecas escolares com a temática diversidade sexual para o público infantil juvenil. Entre outros livros, desses aqui, vamos falar sobre ele. Isso aqui é um menino. Isso aqui fica dentro das bibliotecas. Ou seja, o que o governo Dilma Rousseff e do PT faz? Compra centenas de milhares desses livros e distribui para as escolas. É uma grana para os companheiros e fica aqui pervertendo o seu filho na sala de aula. Porque o que interessa? Aqui tem um filho, filho de pobre, escola pública. Me desculpe aqui. No meu tempo, era para mim. Hoje é para pobre. É para que ele não aprenda nada. No futuro, seja apenas um beneficiário de Bolsa Família. Nada mais além disso. E eu quero agora me dirigir a você que recebe Bolsa Família. O que é mais importante para você? Eu sei que o Bolsa Família faz parte para grande parte de vocês. Mas o que é mais importante? O cartão de Bolsa Família ou a dignidade do teu filho? A honra do teu filho? E mais ainda, o PT, através do site Humaniza Redes, Ele prega abertamente que a pedofilia não é crime. O pedófilo só é pedófilo depois que ele for submetido a um exame, a um laudo psiquiátrico. Porque se ele, caso ele venha a sofrer de transtorno, segundo Dilma Rousseff, que o site é dela, vinculado lá à Secretaria de Direitos Humanos, a qual integrou a senhora Maria do Rosário, ele só é pedófilo caso não sofra de transtorno. E caso aquela criança de 3, 4, 5, 6 anos de idade, não esteja sendo usado para fins comerciais. Esse, como um todo, vamos assim dizer, é a política para as escolas, para criancinhas a partir de 6 anos de idade. O que o PT está fazendo em todo o Brasil? As quase aproximadamente 100 mil escolas públicas estão se transformando em comitê partidário do PT. E como disse o Vila, o Marco Antônio Vila, o MEC não pode se transformar no Ministério da Verdade. Além da dignidade dos nossos filhos, aquela menina que estava aqui vale muito para mim, está o futuro do nosso país. Não é à toa, para encerrar, que eu estou aqui com a camisa do Japão. Lá, crianças dessa faixa etária, fazem operações matemáticas que o nosso universitário não faz aqui. Porque aqui é muito mais importante botar na cabeça do menino, que ele não é menino, e da menina, que não é menina, como foi aqui aplicado na prova do Enem, do que ensinar algo que possa libertá-lo do Bolsa Família, da pobreza e da miséria no futuro. Obrigado pela atenção. Obrigado.